Fala galera, sejam bem-vindos ao RapidTutors e bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês aí como você pode instalar o WhatsApp no BlueStake sem precisar utilizar o PlayStory, beleza? É bem simples e rápido, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo desse vídeo. Bom, pra gente tá fazendo isso aí, primeiro vai ser necessário a gente baixar uma versão APK do WhatsApp, beleza? Então você vai abrir o seu Google Chrome, vai colocar aí o WhatsApp APK e aqui você vai procurar aí uma versão do WhatsApp que você deseja baixar. Eu vou pegar esse aqui do UpToDown, é uma das mais recentes, beleza? Eu aconselho de você baixar pelo UpToDown aqui que eles normalmente colocam as versões mais recentes do WhatsApp. Você vai vir aqui em versão mais recente, vai vir em download e vai aguardar ele baixar aí a versão APK, beleza? Vamos tá aguardando aqui então. Terminou de baixar aqui, vou vir mostrando a pasta e vou recortar e vou deixar na área de trabalho que fica mais fácil de eu manusear ele aqui. Bom, fechamos, vamos voltar aqui agora pro BlueStake. E agora pra gente tá instalando aqui, é muito simples, você vai vir aqui ó, nos três pontinhos aqui do lado de aplicativos instalados, vai vir instalar APK, área de trabalho e vai aparecer aqui o WhatsApp. Você vai pressionar duas vezes e ele vai fazer a instalação aí no BlueStake. Vamos aguardar aqui fazer a instalação agora. Pronto, aplicativo instalado, como você pode ver aqui embaixo. Vou remover aqui os dois atalhos da área de trabalho e você pode clicar aqui em cima. E aqui ele pede pra você tá dando uma reiniciada, vou fazer isso depois, ok? E ele vai abrir aí o WhatsApp normalmente. E agora é só você inserir o seu número aí e fazer o cadastro normalmente, beleza? Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje simples e rápido. Espero que ele tenha sido útil pra você. Foi uma solução que eu achei aí quando eu tava tendo problemas no Play Store aí do BlueStake. E espero que o vídeo seja útil, beleza? Bom, se você gostou do vídeo, já deixa o like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E não esqueça de deixar o seu feedback aí, seu comentário abaixo. Bom galera, muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti